Coração insatisfeito Poder a dar-te um fim De tudo que tenho feito Só me tornou infeliz De tudo que tenho feito Só te tornou infeliz Andas sempre êxito ou triste E o culpado não sou eu Tanto à vida tu pediste Ele é tão pouco de Deus Tanto à vida tu pediste Ele é tão pouco de Deus Mil caprichos, fantasias Sonhos sem fim, ambições Como o mundo em que tu vivias Ao meu longo coração O mundo em que tu vivias Ao meu longo coração Ai, que lanta ilusão perdida E o eterno insatisfeito Quis dar-te estrela na vida E tens o chão Porque o leito Quis dar-te estrela na vida E tens o chão Quis dar-te sozinha Ela não vai Quis dar-te sozinha E tens o chão Porque o leito É uma chance Éistenie ufi